Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu separei uma lista das melhores armas de cada temporada Aí da história do Fortnite Battle Royale E se você quiser participar de uma futura votação que eu vou trazer no canal Primeiro link da descrição desse vídeo É a votação para vocês escolherem aí o melhor estilo de cada skin desse passe de batalha Eu já trouxe um vídeo no canal onde eu comentei o resultado Onde vocês votaram as melhores skins desse passe Mas essa próxima votação é bem diferente É o melhor estilo de cada skin, ou seja, estilo padrão, sombra ou espectro Então se você quiser participar da votação é muito simples e rápido Primeiro link aqui da descrição do vídeo eu conto com a sua participação, ok? Mas enfim, sem mais enrolação agora né Vou comentar as melhores armas de cada temporada do jogo Tipo assim, na primeira temporada as armas eram extremamente desbalanceadas E eu coloquei três armas que eu acho que naquela época eram muito poderosas Uma delas é o Zapton Que todo mundo tá ligado, uma arma super rara no jogo Que ficou apenas uma semana disponível no Fortnite Exatamente O Zapton lançou junto com o Fortnite Battle Royale Lá em 2017 E ficou apenas uma semana no jogo Eu por exemplo comecei a jogar o Fortnite na primeira temporada Mas nunca usei o Zapton Quando comecei a jogar ele já tinha sido removido E tipo assim, naquela época né Quando ele tava no jogo Ele causava 150 de dano Como dá pra ver nessa gameplay de fundo E não tinha mira Ou seja, era uma sniper pesada, piorada, tá ligado? Só que naquela época Vocês tem que pensar que ninguém sabia construir No comecinho do jogo ninguém sabia construir né Então o Zapton com certeza naquela época Era um item muito, muito bom Tanto é que era da raridade lendária apenas A segunda arma que eu coloquei aqui na primeira temporada Que era muito forte com certeza É a Scar A Scar né, todo mundo conhece Tá no jogo até hoje Só que na primeira temporada Ela causava 39 de dano no peito E 98 de dano headshot Manos, 98 de dano é muito, muito dano Praticamente dois tiros você matava o oponente naquela época Ou seja, um item muito apelão E quando eu falo em arma desbalanceada A Pump também não pode ficar de fora aqui Das melhores armas da primeira temporada Porque lá no comecinho do jogo A Pump Ela dava muito dano Só que recarregava bem lento né Então ela tinha esse balanceamento Só que eu não sei porque Ela causava muito dano até de longe Você podia sniper com a Pump Como dá pra ver ali na gameplay Manos Ela causava 40, 50 de dano Tipo muito longe do oponente Eu não sei o que a Epic Games pensava Em colocar uma espingarda Com tanto dano nessa distância De qualquer forma Uma arma muito apelona naquela época Na segunda temporada Eu coloquei apenas a Double Pump Tipo assim A Double Pump não é uma arma né É um bug que existia no jogo naquela época Uma tática né Que o pessoal costumava chamar Então eu vou dizer que a Pump Foi a melhor arma da segunda temporada Porque tipo assim A Double Pump Ela dominou o jogo por muito tempo Na segunda temporada com certeza Todo mundo que jogava com a Double Pump Sabia dominar essa técnica Ganhava todas as partidas Tipo assim A Pump Ela era muito lenta né Pra você tirar Só que causava muito dano Então o pessoal descobriu uma técnica Pra você usar duas Pumps na mochila E você ficar trocando né Dava um tiro Trocava Dava um tiro Trocava E não tinha aquele delay Pra você dar o tiro Ou seja Você dava muito dano Quase infinitamente Uma técnica super poderosa Que dominou Fortnite por muito tempo mesmo Na terceira temporada Eu ainda coloco aqui a Double Pump né Porque ainda ela estava no jogo naquela época Mas eu também coloco a Double Espingarda Pesada Porque tipo assim Espingarda Pesada Foi lançada na terceira temporada E você podia fazer a Double Pump Com a Espingarda Pesada Tá ligado Então você ficava trocando A Espingarda Pesada E ela causava muito dano também Mas a arma que foi lançada Na terceira temporada Que eu mais considero apelona Naquela época É o Míssel Teleguado Quem jogava o jogo Na terceira temporada Sabe que esse Míssel Era extremamente apelão Porque ele causava o mesmo dano De uma bazuca Se eu não me engano 110 de dano O tempo que você ficava Controlando o Míssel Era muito grande E outro ponto muito positivo Muito apelão do item É que naquela época O pessoal não sabia construir Tão bem assim Como hoje em dia Obviamente Ou seja Você podia matar muita gente mesmo Utilizando o Míssel Teleguado Tanto é que logo depois Do seu lançamento Ele acabou sendo colocado No cofre Pela Epic Games Na quarta temporada Eu coloquei a metralhadora De tambor somente Ela foi lançada Nessa mesma temporada E logo que ela foi lançada O pessoal percebeu Que era uma arma Extremamente roubada Até hoje Na verdade Ela está no jogo Só que somente Na versão mítica E do Midas E todo mundo sabe Que a metralhadora e tambor Sempre foi uma arma Muito, muito potente Ou seja Com certeza Foi a melhor arma Da quarta temporada Do jogo Na quinta temporada Ainda assim Tinha a metralhadora de tambor Mas uma outra SMG Que chegou no jogo Digamos que Para abalar a comunidade Foi a SMG compacta A famosa P90 Essa arma Quando foi lançada Era muito, muito boa Tanto é que Não demorou muito Para ela ser analfada Só que logo que ela foi lançada Era uma arma Muito poderosa mesmo Não poderia ficar De fora dessa lista E outra arma E outra arma que eu coloquei Muito boa Na quinta temporada É a própria Sniper Pesada Que foi lançada Nessa temporada Até hoje É uma Sniper Muito utilizada Que você pode Na casa 150 de dano No oponente Atirando no peito Ela quebra Qualquer tipo de construção E apenas um tiro Ou seja Uma Sniper Muito, muito boa Na temporada 6 Eu coloquei somente A Pump lendária Porque tipo assim Naquela época A galera usava Só praticamente A Pump Como espingarda E quando a Epic Games Lançou uma Pump Na versão lendária O pessoal ficou muito feliz Essa arma se encontra Até hoje no jogo Só que ela ficou Durante muito tempo No cofre Ela voltou somente Nesse capítulo 2 De qualquer forma Uma arma muito boa Lançada Aí na história do game Na temporada 7 Eu coloquei 3 itens Um deles Todo mundo sabe Qual que é Que é a Lâmina do Infinito Acredito que todos vocês Conhecem a história Desse item mítico Que foi lançado Nessa mesma Sétima temporada E ficou somente 3 dias no jogo Já que era um item Extremamente apelão Você encontrava Somente uma Lâmina do Infinito Por partida Lá em cima Do pico polar Na frente do castelo Do rei do gelo E todo mundo Que usava praticamente Essa lâmina Na partida Ganhava a partida Ou seja Um item É super apelão Lançado aí no Fortnite Outro item Da sétima temporada Que eu coloquei É o avião O avião em si Não é uma arma Não é um item Que você carrega Na mochila Foi um veículo Lançado também Na sétima temporada Só que era muito apelão Porque ele tinha A própria arma Para você causar dano Nos oponentes E era um veículo Super rápido Então a galera Que usava avião Podia ficar rotacionando Muito rápido Na partida Podia ficar atirando Sem parar nos oponentes E tanto é Que logo depois Da sétima temporada Os aviões foram removidos Já que a comunidade Reclamou que era um item Muito apelão E eu também coloquei Na sétima temporada A Desert Eagle Mais conhecida Como canhão de mão Dentro do Fortnite Essa arma foi lançada Muito antes da sétima temporada Só que foi somente Nessa época Que a Epic Games Buffou Aumentou demais O dano que essa arma Causa nas estruturas Quem aí lembra Que todo mundo Naquela época Utilizava Desert Eagle Já que em apenas um tiro Ela quebrava uma construção De madeira De pedra Também se eu não me engano Era um item Extremamente útil Naquela época Quando foi buffada Só que depois de um tempo Ela foi nerfada Novamente E mesmo assim Foi uma arma Que marcou demais A sétima temporada Do jogo Na oitava temporada Eu coloquei somente O arco bombástico Bom Quando esse item Foi lançado Ele era muito Muito apelão Era como se fosse Uma bazuca melhorada Já que o dano Que ele causava Era o mesmo Da bazuca O raio de explosão Era um pouco menor Mesmo assim Era muito bom Você podia causar dano Nos oponentes Mesmo acertando um pouco Do lado Não acertando em cheio Só que diferente Da bazuca O tiro do arco Era quase instantâneo Quando você dá Um tiro de bazuca O oponente Tem tempo aí De construir Se proteger Já um tiro De arco bombástico Meu amigo Era quase impossível Se defender Tá ligado E sinceramente Eu acho que a Epic Games Vacilou em ter demorado Muito tempo Para nerfar o arco Por isso Naquela época O arco bombástico Com certeza Se destacou demais Na nona temporada Eu coloquei somente Um item também Que no caso É a espingarda De combate Tipo assim No lançamento Da nona temporada A pump Foi colocada no cofre Uma notícia Que com certeza Abalou demais A comunidade Só que eles colocaram No jogo Uma nova espingarda Espingarda de combate No começo A galera não estava gostando Tanto dessa nova espingarda Só que depois de um tempo O pessoal começou Se adaptar um pouco E ela foi extremamente utilizada Durante toda A nona temporada Do jogo Com certeza Todo mundo lembra Da espingarda de combate E ela era somente A única espingarda usada Porque a galera Esqueceu a tática Naquela época A de combate Era muito melhor Que a tática Muito melhor mesmo E já que causava Mais dano Era rápida também O pessoal se adaptou Tanto que naquela época Até o pessoal Não querer que a pump Voltasse para ela Continuar no jogo Só que na décima temporada Foi colocada no cofre E a pump voltou Mesmo assim Ela marcou bastante A história do Fortnite Na temporada X Conhecida também Como a temporada 10 Eu coloquei dois itens Um deles é claro É o bruto Que mesmo que foi o item Com certeza mais odiado Da história do Fortnite Battle Royale Até hoje Não poderia ficar de fora Dessa lista Já que era um item Barra veículo Extremamente apelão Assim como o avião O bruto Você podia causar dano Nos oponentes Com as armas que ele tinha E também era um veículo Para você se locomover Pelo mapa De uma forma mais rápida E mano O bruto Era um item muito chato Muito chato Eu não gostava Só que mesmo assim Não podia ficar de fora Da lista final Era um item muito poderoso E eu também coloquei Na temporada X A SMG Tática Essa SMG Foi lançada muito No comecinho do Battle Royale E ela ficou durante Muito tempo no cofre Só que na temporada X Ela acabou voltando No jogo Muito, muito poderosa Mesmo Tá ligado Ela tava tão apelona Que logo depois Que ela voltou Ela foi removida novamente Seguindo aqui adiante Falando agora Da primeira temporada Do capítulo 2 Tipo assim Na temporada passada Muitos itens Foram colocados no cofre Então tinha poucas armas No jogo Tá ligado Eu coloquei aqui A AUG Que foi lançada Na temporada passada É um riff de assalto De rajada Da versão épica e lendária E eu particularmente Não jogo muito Com riff de rajada Só que quem domina Esse tipo de arma Joga muito bem Com a AUG Principalmente na versão Lendária Uma arma extremamente poderosa Eu também coloquei E a Scar A Scar A Scar na verdade Acho que fica em todas as temporadas Como a melhor arma Uma das melhores Pelo menos Já que é uma arma Muito boa Desde sempre E eu também coloquei Espingarda tática Já que na temporada passada A Pump foi nerfada E a tática com certeza Se tornou a melhor Espingarda do jogo E por fim Então falando Os melhores itens Dessa temporada Que todo mundo sabe Quais que são Não é mistério Pra ninguém Que são os itens míticos Tirando o arco bombástico Da Tenetina Tipo assim A Scar A Desempuxadora A Minigun O Rifle de Assalto Pesado E principalmente A Metralhadora Estambul Mítica São itens extremamente poderosos Eu só coloco de fora O arco da Tenetina Porque pra vocês Terem uma noção O arco lançado Na 8ª temporada Era melhor que esse arco mítico Dessa temporada Tá ligado Mas os outros itens míticos Com certeza Se sobressai Dos itens lançados Comuns nessa temporada Por isso é claro Os itens míticos São os melhores Dessa temporada atual Aí do Fortnite Ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Lembrando que essa lista Foi baseada na minha opinião Então você não precisa concordar Por isso deixa aí embaixo Nos comentários Qual arma muito boa Você acha que merecia Estar nessa lista E qual arma né Você não concorda Que eu falei aqui também Eu quero saber as opiniões De vocês ok? E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito Não se esqueça também De votar né No primeiro link Da descrição Pra participar da próxima Votação que eu vou trazer No canal E também mande pros seus amigos Pra eles deixarem nos comentários As opiniões deles A respeito das melhores armas Já lançadas Em cada temporada No Fortnite Battle Royale Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui